Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E pro vídeo de hoje eu trouxe mais alguns produtinhos que vocês encontram no site da Fraudas do Sul. E esse item que eu vou mostrar agora, eu acho que é um item que vai ajudar muitas mães que utilizam fralda ecológica ou que estão pensando em utilizar. Então, bora lá pro vídeo? Mas antes da gente começar esse bate-papo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, combinado? Mas antes de eu mostrar o produto que eu trouxe no vídeo de hoje, pra mostrar todos os detalhes deles, eu vou dar uma dica pra vocês que ainda não compraram fralda ecológica ou que precisam comprar mais alguma coisa ou que estão querendo comprar mais alguma coisa, que é um cupom de desconto pra ajudar vocês a economizarem na hora das compras. Então, aqui na descrição tá o link do site da Fraudas do Sul, já pra facilitar pra vocês. E utilizando o cupom JURRIBEIRO10, vocês ganham exatamente 10% de desconto na compra de vocês lá no site da Fraudas do Sul. 10% de desconto é um desconto muito bom, né? Então eu prometo essa oportunidade, tá? Então vamos lá. Quando eu trago vídeos de fraldas ecológicas, eu vejo que muitas mães levantam um questionamento, né? Eu preciso usar roupa maior no meu filho por conta da fralda ecológica? E acontece que, teoricamente sim, né? Não vou negar. Fralda ecológica tem um volume que faz com que às vezes a gente precise utilizar uma roupa um pouquinho maior. Ou, por exemplo, né? Bebês que utilizam fralda, normalmente utilizam um bode, né? Então aquele bode, aqui na parte de cima do bebê, o bode tá legal, só que lá embaixo já não tá fechando mais por conta do volume da fralda ecológica. Então assim, acaba que a vida útil, né? A passagem desse bode pela criança fica menor ainda. Então pensando nisso pra que vocês não tenham que colocar roupa no filho de vocês, que aqui em cima fica enorme, só pra fechar lá embaixo. E também pensando em garantir que vocês possam utilizar mais esses bodes nos seus filhos, não só bode, né? Como também macacão, né? Aqueles macacõezinhos que fecham ali. A Fraldas do Sul teve uma brilhante ideia que foram os extensores de bode. Então com isso, né? Não tá fechando bode, coloca o extensor ali, tudo resolvido, vai ficar até folgadinho ali embaixo, né? E pensando nisso, os extensores são esses paninhos aqui em pool, né? Eles são retangulares e tem três modelos. Por que três modelos, né? Cada roupa, né? Cada tipo de bode tem um tipo de fechamento, uma quantidade de botão. Então pensando nessa variedade de bodes e macacões que existem, a Fraldas do Sul desenvolveu esses três modelos de extensores de bode pra garantir que você encontre o que você precisa pra fechar ali o seu bode, o seu macacão e garantir que você possa utilizar ele por mais tempo no seu filho. Então eu vou mostrar agora pra vocês eles. Lembrando que aqui são algumas das estampas, lá no site tem muitas outras estampas, tá? Então esse daqui, ele é um pouquinho mais... é um retângulo, mas parece um quadrado, né? E ele tem... vou mostrar desse lado que fica mais fácil pra vocês visualizarem. Tem apenas, ó, dois botões pra gente fechar no bode. Então coloca aqui numa parte do bode e aqui na outra. Esse é um modelo. Aí tem também um modelo com apenas dois botões, só que com uma distância maior, ó, pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Ó, a distância entre os botões é um pouquinho menor, tá vendo? E ele é mais comprido, então você vai conseguir usar por mais tempo ainda esse bode no seu filho. E o terceiro modelinho é o que conta com três botõezinhos pra gente fazer essa extensão do bode. Se eu me recordo bem, né, bodes da Carters, que quando eu utilizava a fralda ecológica, eu falava bodes da Carters. Carters é um pouquinho mais caro essa, porque parece que aquele bode, ele já cresce junto com a criança. Então, utilizando o fralda ecológica no bode da Carters, você usa o bode, assim, por muito, muito, muito tempo mesmo. E ele continua, assim, parecendo novo. Então se utilizar um extensor desse ainda no bode, você vai usar ele, ó, por muito mais tempo. E acaba que a roupa, né, fica até mais bonitinha, porque você vai conseguir utilizar no seu filho marrom o bode, né, que aqui na parte de cima vai tá vestindo bem, vai tá vestindo certinho no seu filho e fica bonito, né. Então, pro bode da Carters, eu acho que ele tem realmente três botões. Então seria este modelinho aqui que seria o necessário. Então fica essa dica pra vocês, porque eu vejo que é uma coisa que muitas mães têm essa preocupação. Eu vou usar menos a roupa do meu filho? Eu vou precisar comprar roupa num número maior pra ele, pra poder utilizar a fralda ecológica? Então, com essa opção dos extensores de bode, acaba não sendo mais necessário você ter que comprar o bode maior pro seu filho, porque a gente tem esse extensor aqui pra fazer a vez e deixar que você utilize por mais tempo o bode nele, não precisa pôr uma roupa grande. Já quanto a calça, a calça, sim, talvez seja necessário comprar um tamanho maior por conta do bumbumzinho fofinho que fica ali, né. Então, é isso. Então, o vídeo de hoje é essa dica pra vocês e eu quero que vocês deixem aqui no comentário pra mim se vocês já tinham ouvido falar desse extensor de bode, se alguém já utiliza ele ou se alguém depois desse vídeo vai lá comprar, lembrando que tem o cupom JURRIBEIRO10 que garante 10% de desconto pra vocês, tá. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a usar mais a roupa das crianças e a economizar também, né, pra não ter que ficar comprando roupa maior. Então, um beijo e até o próximo vídeo.